Bem, boa tarde a todos, agradeço a espera, até esse momento estamos tendo uma reunião de secretariado. Eu chamei, convoquei esta reunião de secretariado aqui para comunicar a minha decisão. Em função das exigências da legislação eleitoral que obriga governantes que forem disputar a eleição de 7 de outubro, se desincompatibilizar até o dia 7 de abril, portanto, 6 meses antes da eleição. E eu depois de ouvir os partidos aliados, os partidos que estão conosco já há algum tempo, partidos que foram importantes nas eleições vitoriosas que tivemos, duas eleições na Prefeitura definitiva, a reeleição com uma votação histórica, duas eleições ao governo do Estado vencidas no primeiro turno, mas mais importante do que isso, são partidos que ajudam a garantir a governabilidade na Assembleia Legislativa. Uma bancada de apoio que foi fundamental para os avanços que o Paraná conheceu ao longo desses pouco mais de 7 anos do nosso mandato, sobretudo no momento mais difícil que foi a aprovação do nosso ajuste fiscal. Medidas duras e populares, fiz um apelo aos deputados que ajudassem o Paraná, teríamos algumas dificuldades, algumas incompreensões e aconteceu, aconteceram hostilidades, ataques, mas eu disse que mais à frente todos compreenderiam a necessidade daquelas medidas quando comparasse o Paraná que fez a lição de casa e os demais estados que não fizeram. E hoje o Paraná tem uma situação privilegiadíssima no cenário nacional, a melhor situação fiscal e a melhor situação financeira do Brasil. Quem colhe os frutos hoje são todos os paranaenses. Hoje o Paraná é um canteiro de obras, hoje nós temos grandes investimentos nos 399 municípios do Estado do Paraná. Estão aí os reconhecimentos de instituições e entidades nacionais e internacionais que mostram o bom momento do Paraná. O segundo Estado mais competitivo do Brasil, segundo ou terceiro, era quinto quando assumimos, pelo grupo britânico The Economist, a agência FIT, que elevou a classificação do Paraná mais importante de agência do mundo, do duplo A para duplo A+, confirmado esse ano de novo, único Estado do Brasil que tem essa condição. A grande industrialização, desenvolvimento vigoroso, geração de emprego e renda para todos os paranaenses. Então, hoje os deputados se orgulham da decisão de acompanhar a aprovação das medidas apresentadas pelo nosso governo. Paraná, como eu mesmo, não me arrependo nem um minuto da decisão de fazer um ajuste fiscal no Brasil inteiro. Hoje o Paraná dá exemplos ao Brasil. Hoje o Brasil inteiro reconhece as decisões e medidas adotadas certeiras e se revelam hoje muito bem sucedidas. Digo isso para anunciar que tomei a decisão, depois de todas essas conversas, pessoas que são importantes para mim, as suas opiniões, de me desincompatibilizar do cargo de governador agora no dia 6 de abril para disputar as eleições deste ano. Aqueles que me conhecem sabem que eu não tenho apego a cargo, título ou posição. Eu estou na política para servir. Por isso que sempre tomam decisões de disputar a eleição ou não, com muita serenidade, com muita cautela, ouvindo a opinião de muitas pessoas. Eu tenho sim honra de ser governador do Paraná. Não posso deixar de reconhecer que me sinto honrado e merecer a confiança dos paranaenses para ser governador por duas vezes em eleições vencidas do primeiro turno. E eu sempre procurei retribuir essa confiança com trabalho, com dedicação, com seriedade para não decepcionar ninguém. Eu disse há pouco aos secretários, deixando a modéstia de lado, uma grande virtude que eu tenho é escolher o meu secretariado, a equipe que me acompanha, porque o sucesso de uma administração, tenho para mim, passa obrigatoriamente pelo bom desempenho de cada uma das áreas da administração. E posso dizer com muito orgulho, muito orgulho mesmo, em todas as áreas da administração, o Paraná merece um destaque nacional, seja educação, saúde, segurança, infraestrutura de todo o Estado, na área da cultura, enfim, agricultura, habitação, todas as áreas. As nossas empresas públicas foram reconhecidas as melhores do Brasil, pelas entidades do setor, não sou eu que estou fabricando o número não. Coppel, melhor do Brasil, melhor da América Latina, Sanepay, melhor do Brasil, os melhores índices de saneamento estão no Paraná, as praias do Paraná, as mais limpas do Brasil nunca foram assim. Porto de Paranaguá, grande exemplo da governança que implantamos nas empresas, uma gestão moderna, eficiente, os navios antes saíam com meia carga, não tinha dragagem no Porto de Paranaguá. Agora acabamos de receber o maior navio que entrou no Porto de Paranaguá. Dragagens, modernização, operação, capacidade operacional ampliada, isso significa competitividade dos produtos paranaenses e brasileiros, significa redução do custo do Brasil com a eficiência que implantamos também nas empresas públicas. Então eu me sinto honrado mesmo, saio de cabeça erguida na certeza de que cumpro com a minha obrigação, enquanto gestor público, enquanto político, enfim. E para isso, todos esses avanços teve a presença importantíssima, vital, da nossa vice-governadora, Cida Borghetti. Então, depois de toda essa avaliação, eu concluo também com uma avaliação tão importante quanto as outras. Mas quem vai ficar no governo do Estado? Vai ficar Cida Borghetti, que esteve conosco até agora, que participou de todos esses avanços. Nunca tivemos um problema de relacionamento, uma troca de farpa sequer, uma palavra mais áspera, sempre com a sua educação, com a sua tolerância, com a sua capacidade, ajudou não apenas na boa relação com todo o secretariado, mas ajudou com boas propostas que foram incluídas e se transformaram muitas delas em políticas públicas em favor dos Paranais. Então, deixo o governo do Estado, no dia 6 de abril, em boas mãos, em mãos seguras, em mãos limpas da nossa vice-governadora, Cida Borghetti, que tem toda a capacidade, como alguns deputados mencionaram agora nessa reunião. A preocupação de o Paraná perder tudo o que foi conquistado a duras penas nesses sete anos. Perder o ajuste fiscal, por exemplo, com alguma gestão que não leve em conta a austeridade necessária, que seja afeito a populismo fiscal, a demagogia. Nunca teve espaço numa gestão pública para isso. Muito menos hoje, com as dificuldades que o Brasil enfrenta. Se não tiver gestor público que administre com profissionalismo, com resultados, com meritocracia, se perde tudo o que se conquistou. Era uma das preocupações levantadas nessa reunião. E eu tenho plena convicção de que a Cida tem essa mão firme para tocar o governo do Estado. E, ao mesmo tempo, a sua ternura, a sua sensibilidade, que sempre foi uma marca registrada sua na política do Paraná e do Brasil. Então, eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado aos profissionais da imprensa que nos acompanharam nesses anos todos. Que Deus abençoe o Estado do Paraná e toda a nossa gente. A legnação política com o Matinho Júnior, que também é pré-candidato ao governo do Estado. A legnação política com todos. Os pré-candidatos que se apresentam, outros tantos vão se apresentar.